O prefeito de governador Valadares chegou ao parque de exposições acompanhado pelo senador Carlos Viana, o diretor jurídico do Senado Alexandre Silveira e deputados. Este foi o primeiro evento técnico da Sudene no Vale do Rio Doce. O projeto que inclui municípios mineiros na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste passou por altos e baixos e chegou a ser vetado pelo presidente Bolsonaro sob o argumento de que aumentaria os custos para a União. O senador Carlos Viana, relator da PEC, rebateu a decisão e o veto foi derrubado pelo Senado. No governo funciona assim, quando um ministério, entre os que estão envolvidos na proposta, a assessoria jurídica diz que há algum problema, o veto é quase que obrigatório. No nosso caso, o Ministério da Economia nos diz que haveria uma renúncia fiscal. Ora, se nós temos uma renúncia fiscal, de quê? De projetos que não foram colocados em prática? De nada? Da arrecadação futura? E houve, infelizmente, uma insensibilidade muito grande do ministro da Economia, da equipe da Economia e nós fizemos um alerta. Seria muito ruim politicamente para o governo o veto sem uma solução. Acabamos que, durante toda a negociação, eu como vice-líder do governo, conversei com o presidente pessoalmente e expliquei para ele o que estava acontecendo. Nós conseguimos, por parte do Ministério da Economia, uma resposta positiva, uma solução que foi votada dentro de um projeto do orçamento e imediatamente o presidente se dispôs a trabalhar com a liderança para a derrubada do veto. Além de gestores públicos e membros do legislativo, participaram também do evento dezenas de empresários. A inclusão dos 81 municípios mineiros na área da Sudene beneficia não somente o setor público, mas também a iniciativa privada. Além de linhas de crédito com juros abaixo do mercado, fornecidas pelo Banco do Nordeste, empresas de municípios que estão na área da Sudene vão poder também contar com a redução de 75% do imposto de renda para novos empreendimentos, reinvestimentos de até 30% do imposto de renda devido em projetos de modernização, acesso ao Fundo Constitucional do Nordeste e a redução do ICMS. As perspectivas são muitas, a gente está aqui super feliz de poder ter esse contato direto, de mostrar um pouco do que é importante. O BNB está aqui presente, é uma instituição extremamente capacitada para trabalhar o microcrédito. A gente sabe que a região aqui como um todo ainda demanda muito de comércio de serviço, então o BNB terá um papel fundamental nesse dia a dia de recursos, de programação orçamentária, de FNE, de fundo de desenvolvimento. Enfim, são uma série de incentivos que estão chegando para esses 81 novos municípios na área de Minas Gerais. É um divisor de águas, é um dia que enche todos nós, o Leste de Minas, de esperança. Eu tenho certeza e podem ter certeza que nós vamos mudar o Leste de Minas agora em termos de geração de emprego e renda. O presidente da Associação Comercial disse que as empresas já demonstram interesse em investir e mudar a realidade financeira dos negócios. As empresas estão procurando a Associação Comercial para que a gente possa dar a eles uma assessoria para chegar até a superintendência da Sudene mais organizada. Então a Associação Comercial já contratou duas empresas para assessorar os seus associados e não associados para que se beneficie de todos os benefícios fiscais e os oriundos da Sudene e também do governo estadual. Perguntamos ao superintendente do Banco do Nordeste se existe a possibilidade de ser instalada na região uma unidade do banco. Nesse momento, hoje foi promulgada a lei, a partir de hoje, o banco está implementando os estudos. Isso é só questão operacional para que a gente possa começar a fazer a atuação aqui.